Ai, ai, faz frio em São Paulo. Tem lugar? Tá gelado de maço. Vamos mostrar aqui os bastidores. A história do lanche, a história do lanche. A história do lanche? A lanche é uma empresa que fornece para a Band. Não é feita na Band. Não tem história não. Minutos antes do CQC entrar ao vivo aqui. Custe o que custar. Mostra aqui, mostra aqui. Vamos mais pro clara aqui. Vamos aqui pra dentro que tá fazendo um frio desgraçado lá. Sabe que é um aranhense em São Paulo não, morre de frio. O negócio tá ruim, sua minha garganta já foi embora. Tiaguinho do Exalto. Vamos lá, Tiaguinho do Exalto da samba lá. Camelo bem cortado e filme exalando. Chegou, ó. Só participar. Olá. Ó, Tiaguinho. Vamos pegar o Tiaguinho do Exalto do banheiro, sua. Mora, mora, mora. Olha aí, Tiaguinho do Exalto. Vem cá, Tiaguinho. Tiaguinho. Encontramos o Tiaguinho do Exalto. Tiaguinho. Olha aí, estrela, hein. Tiaguinho da estrela. Temo do Exalto da samba. Era mais humilde. Tiaguinho do Exalto, Tiaguinho. Me tirou. Esse aqui, eu tô até nervoso de estar junto desse rapaz. Fique nervoso, rapaz. Eu sempre falei que eu vivia cercado de animais. Meu Deus. Para, folhaço. É, vai ver. Para. Desde aquele tempo de castelo da Ratibu, era muito bonito. Eu ficava emocionado em casa, assistindo, sentado assim. Meu Deus. Olá, classe. Olá, prevenção de curso. Será que eles iam? Cara, mas como você... Velho. Envelheceu você. E aí, pessoal? Isso é a TV Maranhense. Calma aqui. Tem que visitar vocês, conhecer, né? Deixaram vocês entrarem na TV. Pagou, hein. Vai estragar tudo. Não vai estragar, hein. Eu sei que você quer ser a líder lá no Maranhão, hein. Super boa sorte. Vocês estão chegando aí. Vieram de uma emissora pequena. Que eu sei. Muito bem. Meu amigo, minha amiga. Eu não. Sabe que tá fraca. E a gente tá muito feliz de que a TV Maranhense tenha investido em vocês. Mas a gente vai estar de olho. Vem cá. Essa coisa do CQC... CQC já tá na banda há um bom tempo, né? Chega essa galera do Pânico aí viajando pra não sei pra onde. Pra Ibiza aí. Todos vão pra Europa e tal. Rola uma rivalidade assim. Todo mundo já tá amigo e tal. Mesma casa. Eu nunca encontrei ninguém do Pânico aqui. Engraçado. Quando o Pânico não tava na Band, eu encontrava mais os caras. Porque também eu fazia uma tarefa. Eu nunca encontrei ninguém do Pânico aqui dentro, sabia? Só a Sabrina quando veio fazer o primeiro programa aqui. Mas nunca rolou. Esse negócio é muito das pessoas assim, entendeu? Por quê? Porque como a gente divide muito a mesma porta das coisas... Na verdade a gente rola... Mentira! Ah, desculpa! Na verdade a gente odeia, odeia. Os Instagram são grandes safados. Não tem rivalidade entre os outros a gente não tem. Agora aqui dentro tem pra caramba. Eu odeio tal. Eu não quero botar as mães. Também não gosto muito do meu amigo Garoto Mídia não. Apesar de ser fresco. Olha lá. Ele fica mexendo cabelinho, tipo. Ele é muito homem. Será que ele tem uma tendência assim? Uma tendência? Uma tendência? Não. Os caras adoram os caras. O cara é muito sangue. Muito foda. Só pegar um negócio ali. Beleza meu filho. Não, só pra dizer que também eu gosto da galera do Pânico. Não, sério. Os caras é puta cuzão do cacete. Não sei o cacete. A gente é muito, muito foda assim. Stand up rapizinho. Rapidinho. Muito bom. A gente se gosta... Caramba. Vai dar briga aqui. Vai dar briga. Vai dar briga aqui. Vai dar briga. Tá indo aqui. Rolou um estresse agora aqui. Falou, galera. Vou ter que pegar aqui. Ei, rapaz. Rolou uma briga ali, ó. Rolou uma briga ali, ó. Ery, rapaz. Que isso? Ei, rapaz. Ei, vamos embora. Ei, brigado. Eu não sabia que ia rolar essa briga todinha, não, cara. Eleveu um tapa aqui, cara. Ei, lembrem. Então vamos nos despedindo aqui, né? Da Rede Bandeirantes de Comunicação. Agradecendo aos patrocinadores, parceiros Mites, Valparaíso, iogurte bonito e, lógico, vamos comendo o Sanduba chegando em São Luís. Did my time, took my chances.